Oi pra você que tá assistindo esse vídeo, antes de eu ir embora pra Palmares, mas eu tomando o lugar do meu pai no dia 1º de dezembro, eu quero dar uma notícia incrível, que só lembrando aí, lembra que eu já falei aqui, saiu sobre a aparição dos canais do meu YouTube, a gente ficou em terceiro, é, saiu tá na lista ó, Lucas Neto tá no primeiro e o Felipe Neto tá segundo e eu tô no terceiro, terceiro aqui ó, 2018 nosso ano, e 2018 só acaba quando tiver 10 milhões de inscritos, valeu! Obrigado!